Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado Cê vai sentir Saquei a rua Melhor que cê não ri É o puro suco do mundo do pilates Segunda-feira, graças a Deus Consegui me consagrar campeão do Islã do Prego, mano E é um bagulho que é da hora demais Quem puder tá colando Fortalecer a própria quebrada E eu vou trazer a última poesia que eu apresentei lá Que começa assim Veja só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar Que eu sou um palhaço sem querer Veja só Há quem diga que o palhaço é No grande circo apenas o ladrão Do coração de uma mulher Mas isso não é uma história romântica Eu sempre quis ser seu Homem-Aranha Mesmo que você não fosse minha Mary Jane Aprendi com as dores do Coringa Como me tornar um Bruce Wayne Do Tony Stark Eu só herdei o alcoolismo Fui mais inteligente do que o Grunt Aprendi apenas três palavras Eu te amo Real resistência Black Panther Mas ao seu lado um Homem-Formiga E eu que treinei por anos pra ser o seu herói Hoje entendo Saitama Mas meu pai colocou uma maldição na minha caneta Mesmo eu não sendo tão forte quanto o Thor Eu sempre o respeitei igual o Odin Eu trabalho mais do que um anão Sou mais preguiçoso do que o Garfield Nunca desisti do meu sonho igualzinho o Naruto Mas na real Acho que eu não nasci pra ser Ash não Pois eu sempre me fodo igual a equipe Rocket Lidei com meus demônios internos Como se eu tivesse no meu peito um enigma do milênio Eu acho que é por isso que eu nunca desacreditei do coração das cartas Mas eu ainda tenho medo de escrever o seu nome no meu diário Pois eu tenho em minha posse um Death Note Eu admiro a forma como o Goku luta Mas sempre fui Orgulhoso igual o Vegeta E tão fraco quanto o Kuririn Na real Acho que eu nasci pra ser Gohan E você sempre será o meu céu Pois às vezes eu penso que Você é de outro planeta Pois eu consigo gostar de você Tanto quanto o Robin gosta da Estelar Mas ainda me perco entre seus enigmas a vena Pois mesmo mutando me transformando Eu daria minha vida pra te salvar Você sempre foi uma mulher maravilha Teu beijo pra esse Superman Sempre será uma Kriptonita E dentre todos os Vingadores Você é minha viúva negra Mesmo perante todo o caos Você é minha companheira Afinal Ela é mais inteligente do que a Pink, Dink, Du Pena que no final dessa história A minha termina igualzinha do Caio Mas veja só Que história boba eu tenho Pra contar Quem é que vai querer acreditar Que eu sou um palhaço sem querer E todos os seus bilhetes ainda estão guardados na minha gaveta E todos os seus bilhetes ainda estão guardados na minha gaveta E todos os seus bilhetes ainda estão guardados na minha gaveta E todos os seus bilhetes ainda estão guardados na minha gaveta